Fala galera, Felipe do canal Universidade do Empreendedor Digital aqui e hoje eu vou fazer um tutorial básico pra você que quer iniciar na Amazon um tutorial pra iniciantes e você que tem interesse em fazer dropshipping aparecem muitos comentários nos meus vídeos, no meu perfil do Instagram pessoas que iniciam nesse negócio, iniciam na Amazon e tem dificuldade, tem conta bloqueada, perde dinheiro então eu vou te passar um passo a passo aqui pra você entender como é que funciona a plataforma pra você principalmente iniciar corretamente e desenvolver o teu negócio próprio nessa plataforma aí que é o maior marketplace do mundo e tá crescendo demais no Brasil a Amazon ela é hoje talvez a plataforma mais exigente com os vendedores por quê? Porque ela prima pelo bom atendimento ao cliente então se você inicia de uma forma errada, você já vai ter uma conta suspensa, uma conta bloqueada vai perder, vai ficar com dinheiro preso dentro da conta e é isso que a gente quer evitar e o primeiro passo pra você ir bem na Amazon é criar tua conta corretamente uma grande parte das pessoas que começa já tem problema no início na criação da conta por quê? Porque a Amazon ela é exigente no quesito da convergência dos dados se você for abrir uma conta na Amazon hoje, seja ela uma conta pessoa física, de vendedor individual ou uma conta jurídica, uma conta de empresa, todos os dados dos documentos que você vai mandar eles têm que convergir. O que isso quer dizer? Que o teu comprovante de endereço, o teu extrato de conta de energia a identidade ou o teu CNPJ, todos os dados têm que bater. Se você mandar qualquer desses documentos divergentes, você vai abrir a conta e logo depois você já vai receber uma mensagem de bloqueio solicitando que você envie os documentos corretamente. Ultimamente, tá? Essa mensagem aí da Amazon ela já tem sido padrão, não é incomum você abrir a conta e logo depois receber uma mensagem de bloqueio tudo que você tem que fazer é logar lá e enviar os documentos corretamente como eles estão pedindo esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se você quer fazer dropshipping dentro da Amazon é fazer o teu aquecimento da conta. O que é o aquecimento da conta? Qualquer marketplace você não tá vendendo no teu site, tá? Você tá vendendo no site do vizinho a Amazon, o Mercado Livre, o Ebay, qualquer marketplace funciona dessa forma pra que você tenha confiabilidade da plataforma, pra que ela saiba que você é um vendedor confiável, que vai prestar um bom serviço pro teu cliente principalmente entregar os produtos no prazo e de qualidade você tem que aquecer a conta. Como que a gente aquece a conta? Vendendo produtos com estoque próprio. Você vai encontrar muitos vídeos na internet aí falando não, dá pra fazer dropshipping direto, só vou passar a minha experiência com a Amazon, tá? Quando você começa vendendo com estoque próprio, por menor que seja esse estoque por mais barato que sejam esses produtos, você não tá na mão de um terceiro aí você recebe o produto, você faz a venda, você posta os produtos na data se você não tiver a FBA aí na tua cidade, se você estiver fazendo o FBM dessa forma você vai subindo as tuas métricas, né? A qualidade da tua conta vai melhorando e a Amazon vai entendendo que você é um vendedor sério. E aí a partir disso você vai pensar em fazer dropshipping que é trabalhar com um estoque de terceiros. O que é aconselhado aí você vender de estoque próprio e por quanto tempo? Não tem um parâmetro, né? Porque cada conta, cada pessoa vai ter um volume de vendas dentro da sua conta. Mas uma margem de segurança, 90 dias aí você trabalhando certinho com o estoque próprio você vai introduzindo aos pouquinhos produtos de dropshipping pra você poder fazer essa tua logística e migrar o teu sistema totalmente pra dropshipping se você quiser trabalhar nesse formato. Aí uma vez que a gente falou das métricas, tá? O que vai ser muito importante? Você vai ter que definir se você vai trabalhar com dropshipping nacional e dropshipping internacional. A partir do momento que você definiu isso você vai configurar a tua conta, os endereços da tua conta principalmente, tá? Você vai ter que mudar os endereços de envio, o local de onde vai sair o teu produto pra que a plataforma entenda que você tá trabalhando com um determinado fornecedor. Então o primeiro passo é você fazer o quê? É você testar o teu fornecedor. Por que você tem que testar o teu fornecedor? Porque a partir do momento que você transfere a tua logística pra um terceiro você deixa de controlar o sistema. Como é que você faz esse teste? Você vai comprar um produto desse fornecedor se ele for um fornecedor nacional inicia com o fornecedor da tua cidade você vai realizar uma compra desse produto pode ser pra você, pode ser pra algum amigo e vai verificar qual que é o tempo qual é a disponibilidade se esse fornecedor ele vai ter esses produtos sempre à pronta entrega pra você não ter atrasos isso é muito importante pra que a tua logística funcione se o fornecedor for na tua cidade visita o local dele visita a fábrica se for um produto próprio verifica o estoque tenha a certeza que você vai ter sempre continuidade no fornecimento daquele produto pra que você não perca prazos de envio ou fique sem enviar e tenha que cancelar alguma venda dentro da plataforma agora vamos supor que você decida fazer dropshipping internacional aí você tem que ter em mente que o teu nível de dificuldade vai aumentar vamos supor que você quer fazer dropshipping utilizando o AliExpress como teu fornecedor além de você ter que testar o fornecedor a gente ainda tem um problema de deslocamento de logística internacional o tempo que o produto leva da China pra chegar no Brasil e o tempo mais imprevisível de todos que é o tempo que o produto fica preso na Receita Federal e aí esse ponto eu acho que é o que pega mais nesse tipo de logística porque a gente tem produtos que são liberados muito rapidamente dois, três, quatro, cinco dias e a gente tem produtos que ficam presos na receita durante um grande período de tempo e aí se estoura o teu período de logística você pode ter reclamações de A a Z, bloqueios e suspensões de conta então quando você decidir trabalhar com o dropshipping internacional existe uma configuração lá na Amazon em que você coloca o tempo de processamento do produto o tempo que aquele produto vai levar pra chegar na mão do teu cliente se esse tempo for estourado e o cliente não recebeu o produto o cliente pode abrir uma reclamação de A a Z que é uma das piores coisas que pode acontecer pra uma métrica de conta de um vendedor no mercado livre e se você tiver um volume muito grande de reclamações a gente tem que manter um percentual de reclamações mínimo ali dentro da tua conta de vendedor pra você não ter a tua conta bloqueada como eu falei o dropshipping internacional ele acaba se tornando uma opção que ele é um pouquinho mais arriscada de trabalhar a recompensa é grande, as margens são boas? são, mas você tem que ter em mente que isso aí é um ponto bem crítico é um ponto bem sensível pra plataforma, essa questão dos prazos que a gente já falou lá no início então o primeiro ponto, se você for fazer realmente o dropshipping internacional é configurar o prazo de envio dentro da tua conta da Amazon uma observação que eu faço, que se você optar por esse formato a coisa mais importante que você vai ter que fazer é a comunicação, é o suporte com o teu cliente o cliente quando ele faz uma compra, ele só quer ser informado do que tá acontecendo então você tem que manter ele sempre informado do ponto em que tá o produto dele como é que tá a logística, pra ele se sentir seguro com a compra por mais que sejam produtos pequenos, produtos baratos a primeira coisa que ele quer, que é o anseio dele, é receber o produto se você faz a venda e não dá nenhuma dissatisfação pro teu cliente é o primeiro passo pro teu negócio de dropshipping afundar e isso é independente de ser no marketplace, de ser em site próprio de qual seja a estrutura que você esteja usando, tá? o atendimento ao cliente após venda é uma das coisas mais importantes no teu formato de negócio e aí você vai perguntar pra mim, tá Felipe, pra eu trabalhar com dropshipping eu preciso de capital próprio? a resposta é, se você for trabalhar em marketplace sim, você precisa investir um dinheiro na frente por quê? porque não existe fornecedor, a não ser que o fornecedor seja um amigo teu seja uma empresa parceira não existe fornecedor que vai mandar um produto pra um terceiro se ele não conhece o cliente, ele não conhece você o que que acontece? o cliente vai fazer a compra do teu produto na Amazon e vai reter o teu dinheiro lá por um período pra garantir que aquele produto chegue na mão dele os ciclos de pagamento na Amazon, eles acontecem a cada 15 dias dependendo da tua, do teu ranqueamento da tua qualidade de vendedor você consegue antecipar alguns pagamentos, ok? mas via de regra pra vendedores iniciantes o dinheiro fica lá preso então o cliente comprou o produto você vai no teu fornecedor vou fazer aqui um exemplo bem fácil você veio na minha loja da Amazon e comprou um produto que eu tô fazendo dropshipping lá do Aliexpress você pagou pra Amazon, cartão de crédito, boleto, Pix, seja qual for a forma de pagamento esse dinheiro vai ficar preso lá na Amazon eu como vendedor vou lá no Aliexpress vou comprar esse produto vou processar essa venda e vou fazer o envio diretamente pra você então você precisa ter um capital de giro pra trabalhar se você for trabalhar com cartão de crédito é um pouco perigoso se você gastar mais, vender mais do que você conseguir pagar vai vencer lá tua fatura do cartão você não vai conseguir pagar o teu cartão e você não vai conseguir girar o teu negócio então calcule muito bem o quanto que você vai vender quanto que você tem de capital pra girar pelo menos nos primeiros 30, 45 dias até a hora que você começa a receber dinheiro da plataforma continuamente então tenha em mente que você vai precisar de um capital pra iniciar no dropshipping em Marketplace seja ele qual for e agora eu vou te dar assim uma... vou fazer uma ressalva especial nesse vídeo quando a gente trabalha com produto genérico porque na Amazon pra você trabalhar com marca você tem que liberar categorias comprando produtos de distribuidores oficiais mas quando a gente tá fazendo dropshipping da China por exemplo você tá lá comprando um determinado fone de ouvido um fone genérico existem vendedores que vendem aquele determinado produto que você tá vendendo mas ele é um private label ele é um produto que tem uma marca própria aquele vendedor mandou fazer lá no Alibaba num fornecedor o produto dele com uma determinada logomarca às vezes é o mesmo produto que você vende tá naquela listagem e você pode ter um bloqueio, tá? por produto falsificado ou inautêntico o que que isso... quer dizer escolha bem o produto que você for trabalhar e verifique as listagens lá dentro da Amazon pra ver se você já não tem um vendedor que vende um produto similar que esteja com a marca ou se você de repente não vai cadastrar o teu produto dentro da listagem de um produto de marca própria isso pode acarretar numa denúncia daquele vendedor se você tiver naquela listagem a Amazon vai lá bloqueia a tua listagem e consequentemente isso pode afetar a tua reputação até bloquear ou suspender a tua conta então o resumo que eu posso fazer pra você de dropshipping dentro da Amazon eu passei aqui as informações principais não é um procedimento simples, tá? pessoal, não é com esse vídeo aqui de 10, 12 minutos que vocês vão fazer o dropshipping porque existem muitos pormenores que vocês vão ter que estudar, tá? tem que buscar conhecimento pra fazer isso corretamente pra você não fazer como algumas pessoas que às vezes a pessoa vai lá e investe uma grana ou já começa, já tem a conta travada já fica com dinheiro bloqueado lá na Amazon a Amazon bloqueia esses fundos aí pra garantir que os clientes não vão ser lesados por vendedores inexperientes ou vendedores que estão agindo de má fé estude muito, busque conhecimento tem muito material vou deixar aqui na descrição desse vídeo a minha playlist de Amazon eu tenho muito vídeo de Amazon aqui no canal que pode te ajudar espero que esse conteúdo tenha sido útil pra você deixa o teu like deixa o teu comentário aqui desejo muito sucesso obrigado pela tua audiência e até a próxima